Música Ei, vento que sopra esse mar Te acalma Ei, mar que balança este barco Te acalma Ei, barco que está sobre as ondas Te acalma Ei, homens que estão sobre o barco Te acalma Calma Calma que eu paro o vento Calma que eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Calma que eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Sabes por quê? Porque o vento é meu O mar é meu O barco é meu Filho, você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu Calma, calma, calma O barco não vai naufragar Calma, calma, calma Calma que eu vou te ajudar Calma, calma, calma Calma que eu paro o vento Calma que eu acalmo o mar Calma, calma Calma, calma Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Calma que eu paro o vento Calma, calma que eu acalmo o mar Calma, calma Calma, calma 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 que eu vou te ajudar Calma, calma 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 que eu seguro o barco nas ondas Calma que eu vou te ajudar Calma, calma 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 que eu vou te ajudar Calma, calma calma Porque o vento é meu O mar é meu Calma 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 que eu vou te ajudar O mar é meu, o barco é meu, filho você é meu, calma, 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 o barco não vai naufragar, Calma, calma, calma que eu vou te ajudar, ei filho calma, calma, o barco não vai naufragar, Calma, 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 cal É meu, o barco é meu Calma, calma, calma O barco não vai naufragar Filho, calma, calma Calma que eu vou te ajudar Calma, calma Calma, calma Calma, calma